Você conhece um homem chamado... Ricardo Cardoso? Não. O que é isso, Ramon? Ele quer que o moço abra a mochila. Ainda bem que é controlar o Michael demais, sabe? Que ele sai, aonde ele vai. Volto, 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 eu que sou filho do sol. O Cardo não é uma pessoa confiável. E você... Eu era. Volto e luto e choro... O que eu tinha... Eu era. Eu era. Eu era. Obrigado.